Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, e no vídeo de hoje, antes de tudo, se vocês estiverem escutando uma zoada de música, de bomba, né? Porque eu tô gravando no domingo e sempre final de semana aqui na minha rua é som Eu tenho uma igreja bem na frente da minha casa, mas eu tô querendo gravar muito esse vídeo Porque foi uma situação que aconteceu, que eu fiquei muito pensativo e que gostaria de compartilhar isso com vocês Estava eu no meu Facebook, né? Pra quem não me tem no Facebook O meu Facebook é Felipe Lima, que tá aqui na descrição do vídeo, o link, quem quiser ir lá Mal posto nada, né? Mas quem quiser ir lá pode ir Eu tava lá no meu Facebook e de repente eu me deparo com a situação de um vídeo Que uma pessoa postou, quer dizer, não postou, compartilhou de uma pessoa que postou E que essa pessoa tava gravando, né? Uma situação muito triste, né? Pra mim é triste Que uma mulher morta, não sei o motivo, porque eu não cheguei a ler, né? Tinha um motivo, mas eu não cheguei a ler o motivo porque ela tinha chegado a falecer Mas eu acho que alguém veio a matar ela, não sei se foi o marido, não sei isso Essa mulher no chão, sangrando E nisso, dois meninos chorando Chorando, chorava Pela mãe, né? Pedindo pra mãe voltar, pra mãe acordar Chega o meu sono E nisso, um ser humano Né? Que eu acho que essa pessoa não é um ser humano Ali, na frente Gravando aquela situação Gente, como é que uma pessoa chega a nenhum ponto desse De tá gravando isso Sabe? De tá gravando aquela situação Se eu fosse responsável Pelos meninos Tivesse alguém responsável Eu, se fosse eu Eu tinha processado a pessoa que tinha gravado Né? Porque Expôs, né? O menino Aquela situação Né? Do menino expôs Acaba também sendo um crime Porque a gente, como é que uma pessoa Tem a cara de pau De tá vendo aquela situação Aquela mulher morta Vendo os meninos desesperados Chorando Pedindo pra mãe acordar Num desespero Gente, vocês precisavam ver O desespero dos meninos Eu fiquei super, ultra, mega Tocado com aquela situação E uma pessoa Gravando aquilo Numa maior cara de pau Gente Eu sei que hoje em dia É tudo tecnologia A tecnologia tá tomando conta do mundo O celular Hoje tudo A briga Grava Aí alguma coisa grava Aí uma pessoa tá Tá sendo essa Grava Aí uma pessoa tá passando mal Grava Hoje tudo é Grava, 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 grava Eu mesmo também sou assim Mas tem coisas que a gente Não pode tá postando Não pode tá gravando Tal situação Hoje em dia Tipo Uma pessoa morre Tá gente gravando Tirando foto Tem um acidente Tem um acidente Uma pessoa grava Vai tirar foto Posta E tem situações Que eu acho que Não deve ser gravado Sabe Eu me desesperei muito Sabe Eu vendo aquele vídeo Eu falei Meu Deus Como é que uma pessoa Tem coragem Gente De tá gravando Da situação Eu fiquei em choque Porque o cara das crianças Chorando desesperado Pedindo pra mãe Acordar Levantar No desespero Ninguém ajudou A criança No momento que eles estavam gravando Ninguém ajudou Ninguém tirou A criança dali Pra tá vindo aquela situação De uma mãe morta E ele chorando Desesperado Ninguém tirou No momento que tava gravando Ninguém tirou Gente Chegou a ver Como é que esse menino vai crescer Sabendo que a mãe morreu Porque já é difícil Ainda mais Aquela situação De gente gravando E ninguém tirou Isso é traumático Imagine você perder sua mãe Um parente seu Você tá ali desesperado Porque perder um parente seu E uma pessoa E um idiota Fica gravando Aquela situação E a pessoa tava perto Porque a câmera Não sei se foi câmera Ou celular Mas eu acho que foi celular Tava perto Próximo da pessoa E se fosse eu Sinceramente Eu até agora Tô muito pensativo Com essa situação Porque a cada dia A cada dia que passa A cada dia vem Perdendo Sei lá Não sei nem o que falar Sabe gente Ninguém Ninguém mais pensa Juro gente Eu fiquei super indignado Então se você Gente Que tá passando Tá passando Pela situação Tá vendo Né Dependendo da situação Gente Pelo amor de Deus Vamos pensar Antes de gravar Antes de tirar uma foto Porque eu achei Aquilo Falta de respeito Se eu fosse Responsável Pelas crianças Chega Tô cuspido Se eu fosse Responsável Pelas Aquelas Crianças Eu tinha Processado A pessoa Que tá gravando Sabe Né só Um exemplo Aqui pra vocês Né só porque Você tá Nenhuma situação Fez Alguma coisa Eu também vi Outro vídeo Que posso Relatar aqui Pra vocês Que dois rapazes Estavam tendo Relações No banheiro Né de uma faculdade Que até tem um vídeo No celular Que mandaram em um grupo E tipo E dois Eu não sei se foi Segurança Mas eu acho que foi Segurança Da faculdade Gravando essa cena E eles pediram Pra não Não gravar Eles ainda Não Eu sinceramente Se eu fosse Os dois Os dois rapazes Que estavam ali Eu processaria Porque a gente A pessoa não tem Direito de tá Gravando De tá dispondo Nas redes sociais Em qualquer Meio de comunicação Sem o seu Consenso Sabe Sem você Permitir Mesmo que você Esteja errado Mesmo que você Esteja fazendo Alguma coisa É Que Que possa até Te levar A sei lá A prisão Mas gente Isso Isso Eu acho super errado Sabe Se a pessoa Não quer ser gravada É respeito dela Sabe E hoje Tudo Daqui um dia Eu sei Eu também gosto muito Gravar é ótimo Mas a gente tem que ver O que a gente Tá gravando O que a gente Tá postando Né Hoje tudo É gravar É redes sociais Eu também faço isso É foto pra aquilo Mas a gente tem que pensar No que vai postar No que vai gravar E no que vai expor Na internet Sabe Eu mesmo aqui Me exponho na internet Gravo meu dia a dia Gravo Gravo coisas Contando pra vocês Mas isso gente De Dessas situações Que eu contei pra vocês Que a mulher Que a mulher morreu E os filhos chorando Desesperado E isso tipo assim Passou do limite Né Eu sei que hoje Hoje é tudo gravar Mas a gente Vamos ter um pouquinho De limite Nas coisas Sabe Eu fiquei Esses últimos dias Eu fiquei Super pensativo Eu falei Meu Deus Como é que a pessoa Tem coragem de gravar isso Né gente Então Vamos pensar Antes de gravar Antes de postar Eu mesmo Tenho alguns vídeos Que eu gravo Que quando eu vou ver Eu falo Não Não vou postar Por tal motivo Ou por tal pessoa Já aconteceu comigo De eu ter gravado Uma certa pessoa Bem Lá no começo do meu canal De eu ter gravado Uma certa pessoa A pessoa Nem sabia que essa pessoa Olhava meus vídeos E a pessoa entrava em contato Comigo Aí Teria o meu Seu vídeo Porque apareceu eu E Eu fui lá e tirei Né Porque eu não sabia Que essa pessoa Assisteu meu vídeo E não foi nada demais Foi um vlog E a pessoa saiu No meu canal Um vlog Mas gente Vamos pensar Pensar Antes De você gravar Alguma coisa Indesejado Né Pra postar na rede Porque sinceramente Eu acho isso Uma falta de respeito Muito Muito E gente Esse foi um desabafo Tô até suando Foi um desabafo Que eu queria compartilhar Com vocês Né Vamos pensar Né Se você Já viu Que eu acho Que Você que vive Na internet Vê Né Essas coisas Né Sempre tem Milhares de vídeos Né Que a gente posta E tal pessoa Apanhando Tal pessoa Sendo morta Né Eu já vi Um vídeo Eu já vi Dois vídeos Né Nesse Nessa longa Ai me atrapalhei Eu já vi dois vídeos De pessoas sendo assassinadas Na internet Mulheres Eu fiquei Meu Deus Tem jeito que grava Mas Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse desabafo Se vocês Já sentiram O que eu estou sentindo Pensativo Indignante Isso Deixa aqui nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E Um super beijo E pense muito Antes de gravar Alguma Gente Minha câmera descarregou Mas Só para finalizar aqui o vídeo Pense muito Antes de gravar Alguma situação Para postar na rede Pense muito Que isso pode Levar A graves Consequências Né gente Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau